Olá, você vai ver agora no Radar TV. Caso absurdo em Arraial da Ajuda. Adolescente mata gato enforcado. A ação foi filmada por ela. Em Eunópolis, projeto que prevê derrubada de árvores no centro da cidade está gerando polêmica. Olá, você está no Radar 64. Um projeto da Prefeitura de Eunópolis que prevê o corte de 23 árvores no centro da cidade está gerando polêmica. As árvores estão prestes a ser derrubadas porque a Avenida Dom Pedro II pode ser asfaltada e transformada em mão única. Essas árvores vão ser retiradas do canteiro central. Elas, na verdade, necessitam ser removidas porque foi realizado um projeto pela Engenharia de Trânsito do Detranha de Salvador. E nesse projeto a Avenida Dom Pedro II se tornará mão única. Assim como também a Castro Alves, a Rui Barbosa, a Joana Angélica. E ela precisa, na verdade, se tornar mão única para que haja realmente condições do trânsito fluir melhor e desafogar aquele gargalo que nós enfrentamos hoje ali na Avenida Demetrio Guerriere no entroncamento com a Gravatar e com a Santos Dumont. O diretor de trânsito acredita que o projeto elaborado pelo Detran deva melhorar o fluxo de veículos que é intenso no trecho da avenida que compreende a esquina com a Avenida Porto Seguro até a Feira do Bueiro. O secretário do Meio Ambiente, Mauro Borges, disse que ainda não tomou conhecimento do projeto, mas garantiu que, havendo a necessidade de utilidade pública, as árvores podem ser retiradas. Tudo é uma questão de avaliação. Nós temos o engenheiro florestal, ele vai avaliar a questão para autorizar ou não. No caso dessas árvores lá da Dom Pedro II, aí nós temos que avaliar a questão do projeto. Então, o poder público, utilizando a questão de utilidade pública, ele pode estar retirando as árvores com alguma compensação em relação a essas árvores aí. A maioria dos comerciantes e moradores ouvidos pela reportagem do Radar 64 se mostrou contra a retirada das árvores. Jailson Alves, por exemplo, falou que as árvores plantadas no centro de Onápolis precisam é de manutenção. O centro da cidade hoje já é desprovido de árvores. Então, já foi retirado da Avenida Porto Seguro, da Santos Dumont, né? E agora a retirada dessas árvores, inclusive árvores que já temos aí de vários anos plantadas. E hoje o nosso centro da cidade precisa de manutenção e não de retirada do que já tem. O morador Delmiro Serqueira mostrou indignação ao saber da retirada das árvores. Eu acho que eles, para tirar umas árvores dessas, da rua aqui daí, eles deviam pelo menos conhecer outras capitais, outra cidade, que é cheia de árvores. E nunca foi tirado nada para se fazer isso. Por que tirar as árvores? Tinha que plantar mais, não? A região nossa já é muito calorosa, né? Nós, na verdade, estaremos retirando essas 23 árvores e vamos plantar 200 árvores. Foi o compromisso que eu firmei com o secretário de meio ambiente. Segundo a gente ouviu falar, ele quer plantar, para cada árvore vai plantar 20 árvores. A gente tem que ver qual é a árvore que vai ser plantada e como é que vai ser a condução dessas árvores. Porque não é só plantar, é cuidar para que ela desenvolva. E um vídeo publicado na internet indignou os moradores de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Uma adolescente de 17 anos matou um gato enforcado. A ação foi filmada por ela. Este é o início do vídeo e mostra o gato amarrado. Gato, você vai morrer na fosca. Gato! Morre, gato! Morre! Vai! 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 Morre! Vai! Você vai morrer, gatinho. Você vai morrer, se forcado. Vai! 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 Morre, desgama! Segundo a polícia, a adolescente mostrou a filmagem a colegas de escola antes da denúncia. As imagens mostram a adolescente filmando a agressão, tendo no fundo a voz dela dizendo que o animal teria que morrer. Vai! Morre, desgamação! Periores! Terence! Periores! A cena lamentável, hein? E em depoimento, ela alegou que o animal invadiu a casa dela e matou um porquinho da Índia de estimação. A mãe da adolescente disse ter ficado surpresa com a agressão, já que a família tem outros animais em casa. Um boletim de ato infracional foi lavrado na delegacia e o caso vai ser encaminhado à justiça. A denúncia foi feita pela ONG Anjos da Ajuda. E para outras informações, você acesse Radar 64 ao longo do dia, porque aqui tem sempre fato novo. Radar 64 no rastro da notícia. Radar 64 no rastro da notícia.